Me enganei com seu olhar Seu ciúme destruiu, não quero mais tentar Nosso orgulho é maior, vamos ter que aguentar Nosso orgulho é maior, vamos ter que aguentar Nosso orgulho é maior, vamos ter que aguentar Na vida temos que construir nossa história Você zombou demais com o meu coração Vou ter que dar um tempo pra ver se melhora Porque jogar de fora é nossa união Lembro quando saímos para passear Você com aquele jeito eu não posso negar Meu mundo é tão grande, mas ficou pequeno Vai vendo o que eu vou vendo, o tempo vai passar Vai vendo o que eu vou vendo, o tempo vai passar Vai vendo o que eu vou...